Pics Europa, malta! Vamos agora... Tem noção que já ninguém vai ver o resto do vídeo depois desta Palermice. Exatamente. Mas Pics Europa, estamos aqui para ver, para vos mostrar e para divertir. E há muita, muita coisa para ver, além de mim, obviamente, não é? Vamos lá. Olá, chicos e chicas! Bem-vindo! Me hablas espanhol, muy bien, muy bien, no? Foda-se, vocês nem imaginam o filme que está a ser para entender o que ele está agora a dizer. Estamos aqui em viagem para Pics Europa, como vocês já viram na descrição. Estamos em León. León. León de Espanha. Olha, por acaso, uma cidade até agradável. Muito agradável. Muito agradável, não tinha a mínima ideia que isso era assim. É pena que a gente esteja aqui de passagem. Mesmo, coisa muito rápida. Percebemos, há uma parte antiga onde nós ficamos aqui a dormir. E tem aqui muitas praças e pracetas e catedrais. Tem aqui a catedral também de León. E vimos também no chão depois que... Caminhos de Santiago. Caminhos de Santiago. Ou seja, passam por aqui. Portanto, mais uma referência também a León. Mas não é obviamente o objetivo desta viagem. É uma passagem, mas vale a pena uma paragem. Vale sim, senhor. Sem desobreza da vida. E ele rimou. Pensei que ficou tudo muito bonito. Mas ficou uma boa merda, mas pronto. E nesta viagem, quem é que nos está a acompanhar? É o Mr. Marcos, a.k.a. Bola. Andá aqui, andá aqui, andá aqui. Para quem ainda não viu essa tromba, está aí o gajo. Esteve connosco na viagem na Sinal 2. Para quem ainda não viu o vídeo, aproveitem. Marcos, queres alguma coisa? Ok, já chega. Então, malta. E daqui? Vamos partir para onde, Marcos? Os picos da Europa. Olha, vou tentar falar o espanhol que não fala a punta de um cor. Vamos falar os picos da Europa. Os picos da Europa. Hombre. Que foda do caralho. Vámonos. Vale. Já saímos de Lyon, estamos aqui a caminho de Rian. Só para dizer, estamos aqui a fazer esta estrada, junto aqui de um rio Esla. Uma estrada fabulosa, com uma paisagem com este rio mesmo aqui à beira. Como conseguem ver, paramos aqui para almoçar. Comer aqui um macarron. Sobe maravilhosamente bem. E vamos continuar a nossa viagem. OES Ficaram surpreendidos como eu, não ficaram? É para isso. Uma vista fabulosa, lindíssima mesmo. Espetacular. E onde é que nós estamos? Estamos em Rianhu, numa das entradas, na entrada sul, para os picos da Europa. Com esta entrada, lindíssima. Fenomenal mesmo. Mesmo. Estamos em Julho, temos visto muitas motas. Sim, sim, sim. E olha, porque queres pormenuar quase todos que passam por nós, o comprimento está a maltar. Nunca devem perder isso. Pessoal, malta, comprimentarem-se, não faz mal a ninguém. Manter a tradição, pelo menos. E... Falámos neles. Eles iam a passar. E são muitos. Estamos a entrar, estamos a começar e há ainda muito mais para ver. E já... Valeu muito. E aqui já é tirada respiração, essa paisagem. Fica assim mais meia hora, Ita. Concordem comigo? Música Já fizemos uma parte aqui da viagem Um bocadinho Por este andar a gente Nunca mais saímos aqui E mais uma vez temos que parar Isto aqui é 10 em 10 minutos É mesmo, é deslumbrante E depois a gente quer mostrar Toda esta gente Todo lado, já olha, tem alguma coisa diferente para ver Mas aqui a vista Vamos afastar um bocadinho Como conseguem ver Isto é que é a vista Estamos aqui atrás nós Isto realmente é incrível Isto é que é Ainda apanhamos ali um bocadinho de neve Sugerimos talvez uma boa altura Para visitar isso Será fim de maio e início de abril Que a neve Já começou a derreter Está tudo verdinho Está muito mais lagoas e cascatas Estão sujeitos a apanhar a chuva É verdade Isto é verdade Mas as paisagens são muito diferentes O que é que quer aparecer nas imagens ali? Opa, e a gente quer que ele apareça Sim, ele faz sempre Isto Vai chegar lá Vai chegar lá Mais um pico, olha Mais um pico Está sem fixe, não está? Está fantástico Ok Estamos esclarecidos Está esclarecido, malta Fantástico Portanto é isso A palavra completa para isto tudo É fantástico Não é nada Passar Música Estamos aqui no mirador del tombo, mas esquecemos de vos dizer como é que a gente chegou até cá. Ou seja, saímos de Ronhis, saímos de Rianho, como diz ali a Vossa Excelência, em direção a Cangas de Onis. Ah, pois é! E depois virámos ali à direita para Pulsada de Baldeão, Pulsada de Baldeão, para virmos dar aqui ao mirador del tombo. Se não fossem as placas estavam-se podendo. Ah, se não fossem as placas, ninguém vai lá de nenhum sem as placas. Para quê? Para darmos esta vista que nos faz sentir pequeninos, mesmo muito pequeninos, insignificantes, mas ao mesmo tempo uns felizardos por poder contemplar esta paisagem. Música 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 Pois é, malta, estamos aqui a caminho de potes. Fizemos aqui uma pequena paragem, mais uma, num mirador, esse mirador acho que é mirador urso pardo. E está aí, apareceu o urso, não é? Um gajo fala. E aparece logo o urso, não é? E aparece o parvo também. O quem? O parvo. Vale a pena fazer aqui uma paragem, vista espetacular, muito bonita, um pequeno desvídeo de 2 km. Está um pouco de nevoeiro, mas ainda dá para ter alguma vista. Ficam aqui já com uma ideia. Música Música Pois então pessoal, estamos aqui no sentido, na viagem de sentido potes. Tenho aqui atrás de mim um beado, aliás 3. Estamos aqui no mirador de... Ah, 3 beados, não é? E agora? Tens agora? E o mirador? Qual é o mirador? Ué, é o mirador del curso. Ah, é o mirador del curso. Pronto, e aqui a viagem está muito agradável, está a ficar muito frio. E estamos quase a chegar a casa. A casa? A casa? Dá para cortar esta parte? Dá, dá, dá. Pronto. Dá para cortar tudo. O que é levar o viado contigo, é? Não, por acaso está aqui sempre a olhar para mim, mano. Tu achas estranho? Já, 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 deixa eu meter a câmera. Porque aí já está a ganhar ideia. Não, 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 não. Está feita. Buenos dias, chicas. Tu estás falando muito bem espanhol. Muito bem mesmo. Ah, sim. Como é que está o castelo? Como é que está o castelo? Não sei, está ali a princesa. Estamos em Potes, Potes, Espanha. Ficamos aqui a dormir. E já é de manhã, portanto, terceiro dia. E vamos arranjar para... Fuente de... Fuente de... De que? De moto. Não é nada. E é isso. Vem até lá. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boas malta, estamos aqui em Fonte de... Fuente de... A viagem é rápida. Sim, do teleférico é rápido, é carote, 18€ por pessoa, portanto, se vierem para aqui, céu limpo, se estiver nebulado, rapaz, esqueça, não vale a pena, é mesmo um desperdício de dinheiro. Sim, e mesmo a viagem de Potes aqui é única, portanto, se quiserem vir para este lado, se têm que passar ali por Potes, então um telemóvel a tocar, não sei, não sei. Está, não é o meu. Está a ser interromptuamente. Ei, foda-se, põe-te a andar daqui para fora, vai que o caralho, foda-se. Não quero trabalhar, mas são 25km de Potes aqui, portanto, se vierem por Potes para aqui é só com este objetivo, caso contrário, não vale a pena. Não, porque depois vão ter que fazer viagem de regresso, ou seja, são 50km para vir aqui e ver nada. Portanto, Picos Europa e vamos ficar aqui mais um bocadinho, Fuente D, aproveitem, é muito, muito bonito e vamos para baixo daqui um bocadinho, ficar mais um bocadinho aqui. Tchau, Malta. Vemos lá baixo. Lá baixo. Lá baixo. Balta. Então é assim, saímos de Potes e estamos agora a fazer os desfiladeiros da Hermida. Isto é de uma beleza, bem, o gajo fica sem palavras, por muito que queira explicarmos aquilo que está a ver, é complicado. Eu acredito que em Maio, Abril, tal como diz o Jono, isto seja de uma beleza ainda muito maior. A neve, os picos, as cascatas, essas cutas todas, isto deve ser mesmo fenomenal. O caminho é curto, são 4, 5km talvez, mas vale muito a pena e se calhar até fazer o que a gente está a fazer aqui é repetir, ou seja, fazer os 5km mais de uma vez para podermos desfrutar um bocadinho disto. Falta. continuem que a gente vai fazer o mesmo. Vamos continuar a desfrutar desta beleza. Um abraço. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL